Bem-vindo, internauta! Esse é o Passe Super FC. Aqui você tem entrada garantida no esporte mineiro. E mesmo sem jogar neste fim de semana, Cruzeiro e Atlético continuam trabalhando para os próximos compromissos. Enquanto a Raposa só entra em campo no próximo dia 2 contra a Tombense no Mineirão, o Galo tem o desafio mais importante da temporada até agora, viajar até a Argentina para encarar o Arsenal em Sarandí. E vamos com a Raposa. O atacante Borges, que retornou aos gramados no último domingo em Nova Serrana contra o Guarani, mostrou ansiedade para estrear no Mineirão. De acordo com o jogador, o reencontro com a torcida em casa após 4 meses ausente devido a uma lesão no tornozelo direito será muito importante para sua recuperação completa. Se for escalado, será a primeira vez que ele vestirá a camisa do Cruzeiro no Gigante da Pampulha. Ainda na Toca da Raposa, o atacante Dagoberto completou nesta sexta-feira seu quarto dia fora dos treinamentos com o grupo. Segundo o clube, o jogador passa por uma adequação física. E agora com o Atlético. A manhã de treinamentos desta sexta-feira na cidade do Galo foi marcada por um susto. O goleiro Vitor dividiu uma bola com o atacante Paulo Henrique e saiu de campo contundido. No entanto, em entrevista coletiva, o arqueiro Alvinegro tratou logo de dizer que não é dúvida para o duelo diante do Arsenal na Argentina. Veja. Foi um lance normal de treino, um choque ali com o Paulo Henrique. Bola disputada, não consegui evitar o choque, ele também estava prestando atenção só na bola. Acabou se chocando, uma pancada forte na coxa, mas nada que preocupa não. Está incomodando um pouquinho, doendo um pouco, mas só dá uma intensificada aí no tratamento. Mas acho que treina normalmente. Para o compromisso pela Copa Libertadores na próxima terça-feira, o técnico Cuca não deverá ter problemas para escalar a equipe. O time deverá ser o mesmo que bateu o São Paulo na abertura da competição. Confira a terceira rodada e a classificação do Campeonato Mineiro 2013. E neste sábado, a Tombim se encara o Nacional em Tombos, abrindo a terceira rodada do Campeonato Mineiro. Araxá e América de Tioflotone se enfrentam em Araxá. Boa e Tupi se enfrentam em Varginha, pela manhã do dia 24, no domingo. América e Caldense se enfrentam às 16 horas no Independência. E Guarani e Vila Nova se enfrentam em Nova Serrana. E a classificação do Campeonato Mineiro 2013 tem o Cruzeiro como líder com sete pontos ganhos, seguido do Atlético com seis. O Boa fecha na terceira posição com quatro. Encerrando o G4, a Tombense com três. O Araxá está na quinta posição com três pontos também. Caldense, Guarani, Tupi e Vila Nova estão com dois pontos. O América é o décimo colocado com apenas um tento até agora. Nacional com um ponto e América de Tioflotone com zero estão na zona de rebaixamento em décimo primeiro e décimo segundo, respectivamente. E para você ter a entrada definitiva no nosso mundo esportivo, a campanha é superfc.com.br. Lá você encontra todas as informações da sua modalidade preferida, além da cobertura completa do estadual e da Taça Libertadores. E lembre-se que você está convocado para participar conosco na próxima segunda-feira às 16 horas do esporte.com, a mesa redonda online dedicada exclusivamente ao futebol mineiro. Um grande abraço e até lá!